Milagre Jesus vai operar Maravilha Maravilha No seu povo Jesus vai operar Milagre 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 Jesus vai operar Maravilha Maravilha No seu povo Jesus vai operar Maravilha 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 No seu povo Jesus vai operar Maravilha 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 Amém. Milagre, Jesus já operou, maravilha, maravilha, no Seu povo Jesus já operou. Milagre, 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 Jesus já operou, maravilha, maravilha, no Seu povo Jesus já operou.